Para que permaneçam com as estruturas em funcionamento até uma decisão judicial, no documento está prevista a realização de uma série de normas, entre elas a garantia de cumprimento dos horários de funcionamento e a não colocação de cadeiras nas areias da praia. A indefinição se arrasta desde 2008, quando a Associação de Moradores de Júriere Internacional moveu uma ação na justiça contra a Habita Sul, proprietária dos terrenos em que funcionam os cinco beat clubs autuados. A associação alega que os estabelecimentos estão localizados em área de marinha e de preservação permanente. Uma nova audiência conciliatória está marcada para o dia 13 de dezembro.